E aí, como é que foi lá na vila? Não foi, não deu em nada. Quer dizer, foi horrível e na obra também foi péssimo. Espera aí, vamos conversar. De conversas. Você tinha toda a razão, eu fiz muito mal em insistir nessa busca idiota. Mas essa mulher não falou mais nada, você só conseguiu saber isso? Não, não, eu consegui saber também que além de não ser minha mãe de sangue, ela não quer mais me ver pela frente com medo dos egípcios. Mas ela gostava muito de mim, quando minha mãe aumentou. E ela conheceu sua mãe de sangue? Não. Não vou mais falar nisso não, por favor. Talvez seja melhor conversar um pouquinho mais sobre isso, Moisés, pra dar uma desobstruída, desabafar. Sabe a sensação que eu tenho, Armissés? De que eu estava voando alto, bem alto, lá no céu azul da fantasia, e de repente eu zabei, perdi minhas asas e dei de cara com a realidade. Bonito. Tá brincando. Pelo menos serviu pra você virar poeta, né? Não chega a ser um dos melhores, mas já é um bom começo. Não, sério. Eu acho que teve um lado bom tudo isso, pelo menos eu fui curado pelo tranco. Ótimo. A noite está chegando, amanhã será um novo dia com um novo Moisés. Eu espero que sim, meu irmão. Chegue de procurar pelas raízes. É isso aí. Esquece as raízes e vê se agora dá mais valor às folhas e flores. E o poeta sou eu. Eu espero que sim. Mãe, queria te pedir desculpas. Eu devia ter falado daquele jeito com a senhora, o que aconteceu foi muito sério. Perdi a cabeça. Eu sei. Pensar no que poderia ter acontecido com a senhora, com Elisebo, com os meus filhos. Lara, eu entendo. Eu sei que você tem sempre esse jeito esquentado, as emoções, a flor da pele. Mas tem o coração do tamanho do mundo. Então a senhora me perdoe? É claro que sim. Que bom. Que bom. Agora a senhora precisa se animar um pouco, comer alguma coisa. Vamos jantar? Não, eu tô sem fome. Vai você, vai. Eu tenho certeza. Eu tenho sim.